Mas tem duas coisas que estão se multiplicando, que é podcast e o pessoal que faz react. Tem gente que fica o dia inteiro fazendo react, o Casimiro... Que é uma das coisas mais mentirosas do mundo. Porque você parte do pressuposto que o react é feito quando você está vendo aquilo pela primeira vez. Claro que não! Ah, veja bem, o... Cara, eu fiz um vídeo falando da falta de conteúdo desses influenciadores digitais. Aí eu incluí o Casimiro no meio disso. Nossa, precisa ver a onda de ódio que eu recebi dos fãs do Casimiro, bicho. E eu dava risada, bicho. Falando o quê? Não, o pessoal dizendo que eu jamais poderia colocar o Casimiro no meio desses influenciadores digitais. Porque o trabalho dele não é esse. Ele fornece outro tipo de conteúdo. Eu falei justamente porque eu sei o tipo de conteúdo que ele fornece que eu posso colocar assim. Você estava falando o quê? Da falta de conteúdo dos influenciadores digitais. Falta de conteúdo original, é isso? Hã? Falta de conteúdo original. Falta de conteúdo. Não, falta de conteúdo. Falta de conteúdo. Cara, qual é o conteúdo legal que um cara como o Carlinhos Maia aí? Não é Carlinhos Maia? É Carlinhos Maia. Qual é o conteúdo que esse cara tem para oferecer, bicho? Mostra a vida dele. Quem fucking cares? Apesar de que tem gente que se importa. Tanto que o cara é seguido por milhões. Então, e aí a gente cai mais uma vez naquele papo. Você tem uma vida tão medíocre que você precisa ficar seguindo um cara que não tem conteúdo zero. E é óbvio que eu vou botar o Casimiro nesse meio. Porque você vê o Casimiro... Pô, me desculpa, cara. Live dele com 200, né? 200 mil pessoas assistindo. Ele transmitindo... É porque ele transmite também jogos, né? Ele comenta jogos, comenta... Mas, cara, desculpa, quem é que vai... A pessoa que vai assistir o Casimiro transmitindo o jogo não sabe absolutamente nada do esporte. Ele quer ver alguém ali reagindo indignado. Isso aqui. Cara, me diz se o Casimiro alguma vez calçou uma chuteira na vida. Pô... Então... E aí a gente volta naquele círculo que as pessoas hoje ficam acompanhando até de uma maneira meio voie, sabe? Tipo... E outra, esses reacts, pra gente não perder o filme. Você... Você... Você precisa ser muito estúpido pra acreditar que um vídeo de react... O cara tá fazendo aquilo pela primeira vez. Ó... Eu vou... Olha, eu nunca comi bala jujuba. Vou experimentar. Vou reagir agora. Vamos ver que gosto tem. Amigo, você já se entupiu disso. É tudo forjado. Mas, como a gente tem um público debiloide, que acredita que realmente o cara tá reagindo àquilo de uma maneira espontânea. Ah, eu vou reagir... Ao novo trailer. Eu vou reagir ao novo condicionador de cabelo aqui da coisa. Nossa, não deixou... Para, meu. Para, bicho. Então, você tem... Influenciador... Eu detesto essa palavra. A palavra é... A palavra é... Influenciadores... Digitários... O que você faz na sua vida? Eu sou influenciadora digital. Só falta falar... É que nem antigamente. Ah, eu sou modelo manequim... Hã? Né? Atriz, modelo e manequim. Eu quero mandar um beijo para o meu pai, para a minha mãe e para você, Xuxa. Sabe? Influenciador digital. O termo já é ofensivo. Você seguir alguém que se autodenomina influenciador digital... Você tá atestando um... Você tá assinando um atestado de burrice. Aí, react... React... React teu... Nossa, eu ia falar um negócio... Teu cu, você ia falar. Não, não, não. Você ia falar outra coisa? Não, não, eu não boto o cu no meio. Ah, tá.